Essa criança se lembra de sua vida passada. Você conhece alguma criança que faz e fala coisas engraçadinhas e todo mundo acha lindo, não é? Então, até porque é uma fofura mesmo, não é? Mas esse menino de apenas 5 anos revelou uma informação choquente para sua mãe, Luke Huelman. A criança contou para sua mãe que lembrava ter sido uma mulher que morreu em um incêndio na vida passada. Luke mora em Cincinnati, nos Estados Unidos, com a sua família e garante que já veio à terra como uma mulher negra de 30 anos, chamada Pam. E de ter falecido em 1993 ao saltar de um prédio em chamas. Segundo Luke, após morrer no incêndio, ele lembra do seu espírito ter ido a um lugar que diz ser o céu. E que lá, depois de ter contato com Deus, foi empurrado para retornar no corpo de um menino com novos pais. Passei então a ser chamado de Luke, a criança diz. A mãe do menino, que a princípio se mantinha cética, acabou acreditando nas histórias narradas por Luke. Depois de pesquisar na internet e descobrir que anos antes, uma mulher chamada Pamela Robinson havia mesmo morrido em um incêndio ocorrido em um hotel. E que na época houve bastante repercussão à tragédia. O sucesso do garoto que teria se lembrado de sua vida passada veio depois da sua aparição no programa de TV, The Ghost Inside My Child. Um seriado que trata de assuntos paranormais e de reencarnação, sem que haja nenhuma investigação sobre a veracidade das histórias exibidas. A única prova que usaram foi um teste que consistiu em colocar diversas fotos de várias mulheres negras em uma mesa. O garoto entra na sala e no meio desse monte de fotografias reconhece justamente o retrato de Pamela Robinson, que morreu no incêndio. Cabe agora a você que está assistindo a esse vídeo acreditar ou não. Conta pra gente, você acredita nessa história? E em crianças que afirmam serem reencarnações de pessoas que morreram de forma trágica? Estou curioso pra saber.